O balde está certinho, vou ver aquela cana, eu acho que vai dar, a cana só. O balde está certinho, vou ver aquela cana, eu acho que vai dar, a cana só. A cana morrida, olha o tamanho dela, olha bem pessoal, já quase dá o suado do sol, olha pessoal. Olha o balde está certinho, olha o balde está certinho, olha o balde está certinho. Olha o balde está certinho, olha o balde está certinho, olha o balde está certinho. Deu quase 5 litros de... Deu mais de 5 litros de guarapa, gente. Só essa cama. É bom.